Culpa do signo? Será que é culpa do signo? Será que não é? Tem gente que gosta de fugir da raia e jogar a culpa nos outros, nos outros signos. Sim, hoje a gente vai falar de um assunto... Será que é só isso? Bem que eu adoro bastante falar sobre isso, vou descobrir muita coisa e nada melhor do que chamar um especialista no assunto. Estamos recebendo hoje, Vitor de Castro! Ai, já achei que ia chegar mais sensitiva. Achei que vocês iam chamar alguém, assim, importante, uma pessoa. Mas sou eu, no final. Que delícia receber você aqui. Imagina, eu tô aqui, me sentindo em casa. Que maravilhoso. E a hora que a gente chegou aqui, a gente já conversou tanto que a nossa conversa já teria dado o podcast. Já, entendeu? Na verdade, esse é o segundo episódio. Exato. É que o primeiro episódio, infelizmente, foi só pra quem tava aqui gravando. É isso mesmo. É isso. Mas a gente pode perguntar tudo? Na sala pode. Na sala pode. Na sala pode. Que legal. Olha só. Então, assim, eu já sei muita coisa de você. Mas eu quero que você conte pra gente, assim, umas pinceladas de informações. Primeiro, você começou no YouTube, certo? Sua carreira. Conta um pouquinho, como é que foi o deboche astral. Mamã, mamã. Pergunta isso. Pergunta, calma. Com a voz da Marília Gabriela. Hoje eu converso com ele. Vamos falar. YouTube. YouTube. Quê? Você gosta do YouTube? Enfim. E como é que você começou? No deboche astral, que eram esquetes, né? Isso. É assim, eu comecei no Facebook. Olha só que coisa. Na verdade, acho que os primeiros vídeos eu fui postando no YouTube mesmo. Então, o YouTube… Aliás, sejam bem-vindos a essa plataforma linda. Que a gente ama. Sejam bem-vindos ao YouTube. Que o YouTube receba vocês muito bem. Obrigada. Porque é isso. Eu comecei postando coisa no YouTube, né? Os primeiros vídeos. Aí, depois, eu fui me descobrindo no Facebook. Porque o YouTube, ele até hoje, ele não tem muita cara de rede social, né? Total. Ele é uma plataforma de vídeo. Exato. Então, dá pra você compartilhar, dá pra você comentar, dá pra você curtir. Só que ele ainda não tem uma cara de rede social. Sim. Total. E eu acho que é por isso que ele se mantém também. As outras redes vão mudando e o YouTube tá aí. E ele tá sempre ali, né? Porque ele tem uma pegada de plataforma de vídeo. Então, eu sempre achei isso interessante, achei chique. Esses vídeos na horizontal que não agrada esse nenhum. É tudo, né? É tudo, é tudo. E aí, quando eu comecei fazendo sobre diversos assuntos, assim. Porque eu sou ator formado em humor, né? Então, eu queria fazer humor na internet. Aí, eu fui pegando as referências ruins. Uns vídeos meio bosta, uns negócios aí. Se tinha alguém de uma referência que estava assim, eu gosto... Tinha, mas eu acabei de falar que era uma referência ruim. Aí, fica ruim, a gente fala. Então, fica ruim, eu falo lá quem quiser. Ó, galera, nem vamos falar que... É, mas tá tudo bem. São pessoas que nem fazem mais conteúdo. Mas vamos aí, né? Mais fazia. Respeitar a memória, fazia. E aí, chegou uma hora que eu senti que eu tava precisando achar um nicho. Tá. Eu tava precisando falar quem é o meu público. Com quem que eu converso, né? E principalmente, qual é o meu assunto? Exato. Porque tem essa, qual é o seu assunto? Exato. Tem gente que fala, ah, lifestyle. O meu assunto é saúde. E o meu? Bosta nenhuma. Aí, eu fiz. Tá, vou descobrir, vou descobrir. Aí, um dia, eu já me interessava muito por astrologia na vida. E aí, eu falei, ah, acho que eu vou fazer um vídeo, né? Que eu consiga envolver esse assunto, que é um assunto que eu já conheço, que eu já gosto. Você sempre gostou de falar sobre isso? Sempre, sempre, sempre. E aí, eu era aquele amigo que você procura pra saber se vai dar certo ou bom, entendeu? Ah, amigo, você é com esse cara. Eu vou falar qual é o signo. 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 Ah, é aquário. Ih, amiga. Não, gente, eu tenho uma amiga. Vou te contar isso pra vocês. Eu falo nada, assim. Amargar. Beijo, amargar. Pronto, te expus, amiga. E ela não faz nada sem consultar. Ela gosta de saber informações específicas da pessoa. É, eu também, né? Não, você pergunta pra pessoa, tipo, qual? Que hora você nasceu? Assim, por quê? Exato. Ah, só pra saber. Não, antes, quando eu… É que hoje eu sou cansado. Cansado também. Mas hoje eu sou casado, é. A gente sabe como é que é o signo. Mas naquela época lá que eu transava, eu perguntava pras pessoas. Já falo disso hoje. Você… O que que acontece, cara, quando… É coisa do signo, não, né? O quê? Casou, acabou. Não, mas é porque, assim, vamos pensar o seguinte. Quando a gente é solteiro, né? Isso aqui é muito importante, porque deve ter gente solteira assistindo, né? Quando a gente é solteiro, a gente tem um negócio do fogo, entendeu? Tem um negócio de, nossa, você tá conhecendo a pessoa. Então você também quer mostrar uma performance. E aí você quer, nossa… E várias posições. Lógico, cada dia é dia, cada hora é hora. E aí você tá também afim de viver mais coisas. Você tá conhecendo aquele corpo, a pessoa tá conhecendo esse corpo. Depois que você casa, você já conhece o caminho. Você já conhece aquele corpo? Então pensa assim, ó. Eu vou sair daqui da minha casa e vou pro trabalho é o mesmo caminho, a mesma história, a mesma coisa. Lógico que a gente vai, né, buscando maneiras de deixar tudo interessante. Mas o caminho é o mesmo, né? O que tem o lado bom, que às vezes eu só quero gozar e ir embora. E aí você sabe que o caminho é rápido, entendeu? Vai, pega 23, vai direto. E então eu acho que com isso, você acaba, no meu caso, eu acabo me vendo hoje respeitando muito mais o meu desejo de fato. Porque eu não preciso mais provar nada pra ninguém. Então o dia que eu não tô afim, porque eu tô muito cansado, que a minha vida é pegada, eu não paro de fazer coisa. Ah, não tô afim, então eu não vou transar. Por que que eu vou transar? E outra, né? A gente tem mais de 30. Vocês também, né? Também. Não. Não? Ele ainda não fez, ele fez 29. Mentira. Ah, então você tá quase. 4.2. Ele fez 4.3. 4.3, Paulinho. Você acabou de fazer de ontem. Ai, caraca, é mesmo. Gente, 4... Eita, nossa. É porque a gente passou um ano falando uma idade. Ele tá no formol. E quando você faz a próxima, você esquece. Você fala que ele tem 4.3? Não fala, né? Não fala, você tem quanto? Eu achei que você tinha uns 27. Eu tenho 33. Você tem quanto? Quantos anos você acha que eu tenho? Ah, não sei. 18? Não saiu, não me bata essa pressão, pelo amor de Deus. 24. 24, tá, então. A gente que já tem a humedade, entendeu? A gente que já passou aí da juventude, que não é mais... Depois dos 29, não é mais jovem. Acho que a gente tem que se respeitar mais, entendeu? Mas... Cara... Posso? Calma, calma. Cara, eu tava pensando num negócio. Não sei se é verdade. Você pode me dizer. É verdade que depois de uma certa idade, a gente expressa uma outra característica de um signo, começa com um signo e depois a gente expressa outra característica dele ou a gente entra numa nova? Nossa, não quer... Será que a gente não começa pelo início? Porque você é super iniciada. Eu não. Tem gente que nos assiste. Ele não manja nada. Vamos começar do começo. Calma. E assim, uma coisa legal que você tava falando... Acho que a gente gosta... Eu falo, a gente é assim, tá falando, tá falando, tá falando. Você falou que iniciou... Você era o amigo que a galera falava. Me conta aqui desse signo. E começou e tu não lá atrás. Isso. E aí, quando eu fiz o primeiro vídeo de signo, esse vídeo bombou muito. Assim, tipo, milhões de views do primeiro vídeo. Que isso? Eu era uma pessoa completamente desconhecida. E do nada, numa época onde as redes sociais não bombavam. Porque hoje, o TikTok, por exemplo, é uma rede que é feita pra que você tenha milhões de... Exato, exato. E nesse caso, não. O primeiro vídeo teve oito milhões de views. Aí eu falei... Mas você falou, é isso? É isso? Achou outro nicho? Encontrei. Aí eu fui investindo nisso, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a investir a minha energia pra isso... Aí você vai entendendo. Aí foi. E o lado bom é que quando eu comecei a fazer astrologia na internet, eu trabalhava como editor no Quebrando o Tabu, que já era uma página enorme. Então, dentro do Quebrando o Tabu, eu tive dois anos, assim, pra aprender como a internet brasileira funciona. Entendeu? Como as redes funcionam, o que as pessoas gostam de assistir, o que é um vídeo. Porque sucesso é fórmula, né? Na internet. E eu fui descobrindo essa fórmula de dentro, né? Do Quebrando, que ela é uma potência. E aí, quando eu achei astrologia, eu falei, não, então eu vou pegar todo o meu conhecimento da astrologia. Nada melhor. Vou pegar o meu conhecimento da internet e vou juntar as duas coisas. Com as suas experiências que você teve. E hoje eu tô aqui, na sala. Ai, sim. Podendo. Cara, amei, amei demais. Mas é engraçado, porque vendo o seu Instagram, a gente vê que você tá gostando de fazer aquilo. Não, você tem prazer. Você passa essa energia, entendeu? Eu sou ator, né? Posso estar odiando e vendo essa imagem. E no teatro, você não tem muito tempo de edição ali, né? Não tem tempo nenhum, né? Nenhum. Qualquer coisinha que você faz, o público tá na tua frente, é. O fato de eu vir do teatro também me ajuda muito, porque tem essa coisa, né? Que a gente aprende quando vai fazer arte, que é, se não é interessante pra você, não vai ser interessante pra quem tá assistindo. Exato. A gente tem que gostar do que a gente tá fazendo. Tem, tem que se divertir, né? Pra que a gente sai de casa? Pra que a gente gasta o nosso dinheiro pra produzir? Pra gente também se divertir. Total. Se não, a gente tava no banco. Maravilhoso. É isso. Carinho lá no papel. Vamos aos iniciantes, então. Vamos aos iniciantes. Paulinho, não manja nada. Paulinho. Um bom e velho homem ético, não sabe nada de astrologia, mas a esposa e a namorada sempre sabem. Eu gostaria de saber, mas é, o nosso cérebro, ele é um armário finito. É um HD, né? É, ele tem essas gavetinhas, eu vou colocando coisa, mas ele começa a se interessar. Ele tá colocando outras, então me faltou os conhecimentos. Tira um conhecimento aí de um São Paulo, um Corinthians, um negócio de futebol, tira esse conhecimento, coloca a astrologia, vai te levar muito mais a frente. Realmente, futebol não anda sendo merecedor de cartinhas. Então, aí você tira tudo, você é cruzeirense. Então, tira. Deixa só o cruzeiro, aí você tira tudo. Tá bom. Mas o que você quer saber? Vamos começar do início. Do início. Como é que funciona? É, porque, pelo que eu sinto, existe até uma ciência, porque, cara, a minha sensação era assim, você é Libra, me falaram. Beleza? Mas não é só isso, cara. E por que ele é Libra, né? Primeiro, porque. Segundo, ia ser tanto de ramificação, porque tem ascendente, tem lua, tem Júpiter. Falei certinho. Todos os planetas, vai falando, tem todos os planetas, Urano, Netuno. É assim, ó, pra resumir, né, o que é. Astrologia... Se você, que sempre desejou saber como funciona... Vai ter a chance agora. Agora é a hora. É, na sala pode. Aí, em alguns lugares, na sala, tá tranquilo. A astrologia, ela é um estudo milenar. Então, há milhares de anos já, civilizações observavam os astros, né? E a movimentação dos astros, que naquela época elas conseguiam ver ao olho nu. E aí, com o tempo, foi, né, se criando ferramentas pra se ver planetas e estrelas que a gente não consegue ver ao olho nu. Mas, começaram a estudar e, principalmente, perceber qual era a ligação que essas movimentações tem com o que acontece aqui embaixo. Então, muitas civilizações, a gente estuda na escola, os maias, as tecas, que usavam muita agronomia, por exemplo. A agronomia, o estudo na agronomia, começou assim. Hoje, o sol tá fazendo tal movimento. Então, a gente tá em tal estação. Então, tal coisa tá acontecendo, né? Hoje, a gente tem muito mais ferramentas. Mas, pensar em milhares de anos atrás. O primeiro, o retrógrado, por exemplo, tem a ver com isso que você tá falando? Tem tudo. Por quê? A gente tem que lembrar que a Terra tem o movimento dela. E, como a Terra tem o movimento dela, todos os planetas têm. E as estrelas também. E está tudo conectado. E, principalmente, é tudo cíclico. Então, assim, a gente, a Terra faz um movimento, a gente completa um movimento com 365 dias e começa, e seis horas, e começa um outro movimento. E todos os planetas têm. É muito legal pensar nisso, gente. E, há milhares de anos, algumas civilizações usavam a astrologia pra ver se era o momento certo de ter guerra, se era o momento certo de casar alguém, se era o momento certo de fazer alguma coisa. Porque tinha esses xamãs, né? Essas pessoas astrólogas, né? Que estudavam isso e falavam, olha, Marte está em Ares. Se o senhor começar uma guerra agora, a gente vai destruir uma nação. Entendi. Então, é melhor esperar a Marte entrar em touro que a gente consegue, entendeu? Entendi. E isso era levado em consideração. Entendi. Só que, na Idade Média, quando a Igreja Católica tomou conta de tudo, infelizmente, ela chegou e proibiu a astrologia. Porque não fazia sentido, dentro de uma lógica católica, que se procurasse outra explicação que não fosse Deus quis. Era a Era da Escuridão, né? Exatamente. E daí, tudo que era qualquer outro conhecimento, a Igreja não permitiu. Quem trouxe de volta a astrologia foram os hippies, nos anos 60, com a história da Era de Aquário, que estava chegando, que não sei o quê. Então, trouxeram todo o conhecimento holístico, cósmico, né? Tudo que é muito espiritual, eles trouxeram. E aí, veio a astrologia junto. Mas foi coisa... Eles trouxeram algo que já existia? Exatamente. Ou eles refizeram? Não, trouxeram algo que já existia. Já existia que estava apagado, então. A partir disso, começaram a se ter novos entendimentos sobre a astrologia. Então, hoje, se tem astrologias muito diferentes. Gente que trabalha com previsões, gente que não trabalha com previsões, gente que trabalha com astrologia comportamental, que é o que eu gosto. É o que eu acho mais legal também. É o autoconhecimento, entendeu? E aí, tudo isso veio vindo. A astrologia, ela é, então, basicamente, o que a movimentação dos astros tem a ver com a nossa vida. Com o que a gente faz, com o que acontece, com o que eu estou sentindo. Com as características, com as sensações, com as energias, tudo isso, né? Aí, quando você vai pegar uma pessoa, você nasceu em que dia? 27 de setembro. Em que lugar? Na cidade e estado Patos de Minas. Patos de Minas. Então, você nasceu em Patos de Minas, dia 27 de setembro de 1979, em tal horário. No momento que você nasceu, o céu estava de determinada maneira. Isso é todo mundo. Então, qualquer ser que nasça no planeta Terra, o céu vai estar de determinada maneira. O Sol está onde? Netuno está onde? Mercúrio está onde? E tem que ser naquele minuto, né? Naquele minuto. Então, tem o tal do mapa astral, que é nada mais do que a foto do céu quando você nasceu. Então, quando eu falo assim, ah, o seu Sol estava em Libra. Por quê? O Sol estava em Libra, aí a Lua estava na... Tem as... Como chama? As constelações, né? Então, as constelações ficam e os planetas vão passando. E aí, você fala, tá, então a Lua está na constelação tal. Aí, tem um signo que está aparecendo lá no horizonte, que é o que a gente chama de ascendente. É o que está chegando no horizonte. Tem tudo isso. Ah, olha só. Isso é uma coisa que a astronomia pode te explicar, entendeu? Você pode falar. Então, você está falando e... Astronomia. Ou seja, a hora que você nasceu... A astrologia é matemática, porém, ela tem o viés espiritual, que é... O que tem a ver o seu Sol em Libra? Então, entendeu? É aí que nós queremos chegar. E aí que a gente desce o maladeiro. Que é esse negócio. É aí que tudo se ferra. É aí que tudo se ferra. Ixi, mas... Cada coisa do nosso mapa, então, ou seja, cada particularidade é uma estrela, é o meio do céu, é o ascendente, é a lua, é tudo. Cada coisa tem uma explicação. Cada coisa quer dizer algo, segundo a astrologia. E a junção dessa coisa também vai dizer mais uma coisa. Entendi. Então, assim, o fato de você ser libriano não vai fazer com que você seja igual a todos os librianos. Porque você é Libra, mas o seu ascendente é em touro, mais a sua lua é em aquário, mais o seu meio do céu. Então, o que é o trabalho do astrólogo? Ele vai olhar o seu mapa e vai... Por que chama um mapa? Ele indica coisas. Então, ele vai olhar e falar, olha, o seu mapa traz uma pessoa que quer mais liberdade, mas também é apegada e gosta de relacionamento, mas ao mesmo tempo no trabalho tem não sei o quê. Então, por isso que a astrologia é um trabalho sério, né? O que aconteceu no Brasil especificamente, só para concluir que o que aconteceu especificamente no Brasil, é que se banalizou muito a astrologia. Porque no final dos anos 90, veio aquele lance todo dos horóscopos, que nada mais era do que uma mentira, que os jornalistas podiam escrever qualquer merda. Qualquer coisa. É, sabe assim, pro libriano sempre fala sobre decisões, aí vai lá e coloca qualquer coisa, entendeu? E isso banalizou a astrologia, mas a astrologia é um negócio que tem gente que dá a vida pra estudar. Não, e assim, uma coisa que eu ia te perguntar é, ou seja, o mesmo horário, então dois bebês que nasceram exatamente no mesmo horário, no mesmo dia, eles vão ser regidos pelos mesmos astros, pelos mesmos... Se eles estiverem nascidos... Gêmeos, por exemplo, que nascem no mesmo horário, né, geralmente, e no mesmo lugar, da mesma mãe, né, geralmente, né, gêmeos, né, do mesmo lugar. Dizem que sim. Dizem que sim, até hoje, pelo menos. Mas os minutos, às vezes, muda. Porque não, os gêmeos nascem em horários diferentes. É, então, mas é porque às vezes, pra dar diferença no mapa astral, tem que ser uma diferença muito grande de tempo, entendeu? Porque, assim, às vezes, às vezes acontece, que é tipo, 30 minutos depois, já mudou um planeta e tal. Só que, esse é o pulo do gato. É assim que fala? É, pulo do gato, né? É isso, né? A astrologia, ela não resume ninguém. Então, não dá pra você ler a pessoa pela astrologia e achar que você sabe tudo sobre ela, porque aí a gente tá virando pra todo mundo que estuda psicologia e falando... Padronizando o negócio. E o problema é seu, entendeu? Exato. Não, a astrologia, ela não nega a psicologia. Então, assim, mesmo os gêmeos, eles podem crescer muito diferentes. Sim. Eles são guiados pelo mesmo mapa astral. Só que, se um deles teve mais o amor da mãe que o outro, isso já dá uma diferença. Vai gerar uma outra característica. Se você muda eles de escola, isso já dá uma diferença. Exato, a vivência, as referências, é outra coisa. Por isso que tem gente... É porque, assim, eu tô acostumado que tem gente que adora me encontrar pra falar mal de astrologia. Ai, eu não acredito, porque senão os gêmeos seriam absolutamente... E eu sempre ouço, né? Porque é isso, né? Eu sou um bom ouvinte. Porque tem a vivência e tem a experiência. Na verdade. Tem tudo, né? Tudo. Um recebeu muito amor na escola, o outro recebe a bullying. Sei lá, tô dando um exemplo de uma vivência. Uma tem mais traumas, você mesmo. Você pega duas pessoas do mesmo signo. Um é um homem e uma mulher. Um é gay e o outro é hétero. Exato. Isso não vai tornar as pessoas muito diferentes, né? Então, às vezes a gente tem a sensação de que vira uma coisa estática. Você pega o mapa, você fez a leitura, mas o ser humano não é isolado. É uma junção com as características e as vivências dela. Exato. A gente é sempre a parte de uma sociedade, né? E a sociedade também muda a gente. E tem mais uma coisa, só pra deixar esse papo mais difícil ainda. Existe um negócio chamado Revolução Solar. O que é Revolução Solar? Me pergunte. O que é Revolução Solar, Vitor? Revolução Solar, eu adoro falar assim, que a gente tá no podcast. É quem está ouvindo. A partir do momento que você... No seu aniversário. Então, você nasceu ali, nesse dia, nesse horário, seu aniversário. A partir desse dia, até o ano que vem, você está vivendo uma nova Revolução Solar. Porque o Sol vai começar uma nova volta. Cada um vive uma volta diferente. Por quê? É louco, né? Pensar nisso. Quando você faz a Revolução Solar, o astrólogo, ele pega e vai pensar. Como está a movimentação astrológica nesse seu ano? Então, o Sol vai estar assim, Mercúrio vai pra frente, vai pra trás. Aí, Vênus vai entrar não sei na onde. Aí, faz. E o que que tudo isso... Como isso vai bater em você? Então, cada ano... Eu faço isso todo ano, né? Que pra mim é super legal. Aí, cada ano, a astróloga fala... Olha, esse ano, essas movimentações, elas vão, provavelmente, trazer muitas mudanças pra você. Mudanças de casa. Vou falar... Esse é um ano bom pra você cuidar da carreira. Porque tal planeta vai entrar no seu mapa e tal. Então, assim... A astrologia, ela tá sempre em movimento. E a chance de dar mais certo, se você seguir esse espaço, você é maior. Isso que é legal, assim. É um mapa. Isso não quer dizer... Quem chega falando assim, olha, segundo a astrologia, você vai engravidar esse ano. A pessoa é... Ela fica com aquela predisposição de... E eu, sinceramente, acho que a pessoa tá falando mais do que ela devia, entendeu? Não, e aí, justamente, pode ser... E se a pessoa fala isso, você fala assim... Ué, então, peraí, se eu não quiser engravidar, vou tomar cuidado nos meus dias fertos. Aí você vai conduzir a tua rotina pra evitar que isso aconteça, se você não quiser. Exato, mas a pessoa falar que você vai engravidar é uma coisa que, pra mim, é um erro do astrólogo. Porque isso é uma coisa que é muito direta. E se, de repente, acontece uma coisa na metade do caminho, você sofre um acidente, fica no hospital. Aí não engravida, fala... Ah, você falou que ia engravidar. Tipo assim, não. Uma coisa é falar, olha, o que a astrologia mostra? Uma energia meio de criança aqui, entendeu? Uma energia meio maternal tá chegando. Pô, isso quer dizer tanta coisa. Você pode adotar um cachorro e sua energia materna aparecer. Exato, você pode cuidar de planta. É, e você pode ter um projeto que, de repente, você se sente mãe. Cara, eu tô viajando aqui. Desculpa se eu viajar demais. É uma delícia, né? A gente chama de volta. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tá falando das árvores. Suponhamos que a sociedade... Vamos limitar o Brasil. Limitar Brasil pra... Brasil. É. 220 milhões de pessoas e tal. Cada ser humano, suponha, seja uma árvore dentro dessa floresta. Sim. Tá? A gente... As árvores somos nós. Eu pensei exatamente nesse momento. As árvores somos nós. As árvores somos nós. E as árvores somos nós. Eu tava pensando nisso também. E cada um tem sua individualidade, tem o seu mapa. Mas a gente sabe que tem sazonalidade de nascimentos. Pergunta. Às vezes a gente consegue determinar até o jeito de uma nação olhando o mapa astral? Da floresta e não só das árvores? Por exemplo, puta, aquela sociedade... Tudo bem que a sociedade brasileira é muito complexa, né? E é muita gente. Mas, puta, aquela comunidade lá de tal lugar, com as pessoas nascidas geralmente nesse tipo de ambiente. Às vezes tem uma enxurrada de nascimentos, depois para, depois tem uma enxurrada de nascimento. Eu consigo determinar como pensa a comunidade pelo mapa astral? Ou eu tô viajando pra cacete? Tá viajando, sim. Mas a gente, vamos seguir essa viagem que a gente embarca nesse carro no céu e a gente vai embora. Cara, imagina você... Ó, você sabe que tem astrólogos... Determinar como uma nação meio que age... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. De repente, aconteceu uma guerra, ou uma pandemia, alguma coisa, e naquela data houve algo crucial pra aquela nação. A partir daí... Não, se a gente falar só da pandemia, quando entrou 2020, no final de 2019, eu fiz um vídeo no Deboche Astral falando quais eram as previsões de 2020, como é que estavam essas movimentações. E o tempo inteiro, a gente falava que ia ter alguma coisa, que ia unir todo mundo no mesmo problema. Olha aí. Que todo mundo ia ter que resolver alguma coisa junto. E aí, todos os astrólogos falavam. Por quê? A astrologia, ela não é só pessoal. É bom você perguntar isso. Porque a astrologia, ela tá acima de todos nós. Sim. Então, assim como eu tenho... Ai, eu, meu sol... Por isso que é astrologia e não pessoologia. Exatamente. Eu tô falando dos astros. A gente que fica aqui, pegando pra nós. Mas, quando a gente fala assim, teve... Vou usar um exemplo. Teve um planeta que entrou, ele demora 200 anos pra sair de um signo e ir pra outro. E ele entrou em Capricórnio. E assim que ele entrou em Capricórnio... Não comemora muito, não. Assim que ele entrou em Capricórnio, ele... Foi a Revolução Industrial. Puts. Que foi lá, 200 anos atrás, 1800 e... Blá, 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 blá. É, aí foi a Revolução Industrial. Esse planeta está saindo de Capricórnio e agora vai pra Aquário. E a gente já tá num movimento de ir pra Aquário. Ou seja, a gente vai... A gente para de querer produzir. E a gente começa a querer pensar como eu vou produzir. Sem destruir o meio ambiente. Sem pagar menos pras mulheres. Recebendo as pessoas pretas dentro das empresas. A gente começa a levar a discussão do financeiro pro social. Entendeu? Que é uma movimentação astrológica já esperada. Quando vai ser isso? Não, já começou a rolar. Ele só não entrou de vez. Ele entrou ano que vem. Tá. Mas essa mudança já começou a rolar desde 2013. E todo mundo acompanhou essa mudança. Sim! Entendeu? Todo mundo acompanhou a Primavera Árabe e tudo. Então, a coisa que já vem acontecendo. Quando a gente fala de países, de cidades... As cidades também têm o seu próprio mapa. Elas também têm. Então, quando pensa, por exemplo... Faz muito sentido que São Paulo seja uma cidade aquariana. Porque é uma cidade da inovação. É uma cidade dos questionamentos. Das liberdades. É aqui. E também faz sentido pensar que o Rio de Janeiro é uma cidade pisciana. Perdida. Não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. Mas é linda. Mas é maravilhoso. Para aproveitar a vida é ótimo. Todo mundo gosta. Mas não tem a menor responsabilidade. Então, é um negócio. É isso. Então, no fundo, existem a... Por isso que é legal. Assim, a astrologia, você pode se apegar a muitas coisas para poder estudar ela. Então, tem gente que estuda só as movimentações para saber as previsões. Como é o ano que vem? Como vai ser esse mês? Como vai ser? Tem gente que estuda para fazer atendimento pessoal. Para te ajudar dentro de relacionamento. Então, de repente, assim... Ah, vocês estão com problema de relacionamento? Tem gente que busca uma astróloga para fazer a tal da sinastria. Que é, eu faço o seu mapa, eu faço o seu mapa, eu bato os dois e vejo quais são os pontos. Não vai dar certo, galera. Ou assim, tipo, ó... Isso aqui vai ser uma dificuldade para vocês, entendeu? Essa é uma característica que você não admite. Exato. Seu signo... E assim, todo casamento também, todo relacionamento tem uma data que começa. Então, você também pode fazer o mapa da relação. Que dia que a gente beijou pela primeira vez, cara. Se vocês lembrarem dessa data exata e tal, dá para fazer. E tem gente que faz isso, entendeu? Que faz atendimento. Tem astrólogos que trabalham dentro de RH de empresas. Cara, eu ia falar isso para recrutamento. Para recrutamento? É, porque às vezes, você pode bater o mapa das pessoas que vão trabalhar juntas. Para você não ter um problema de, de repente, colocar uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Numa equipe que já está cheia de gente que tem personalidade forte. Ou o contrário, você precisa de alguém assim. Para dar uma sumida ali. Então, já tem empresas que levam isso em consideração. Tem empresas que, no processo eletivo, pedem o seu... Já pedem a data de aniversário e o horário. Entendeu? Então, assim, são várias vertentes da astrologia. Infelizmente, quem não acredita na astrologia vai acabar ficando para trás. Porque esse assunto está cada vez mais latente. E assim, uma coisa legal. Vamos pensar no seguinte, que eu acho o máximo... Uma coisa que eu acho maravilhosa para a gente pensar. Qual que é a diferença? Conta para a galera aqui que está assistindo a gente. Oi? Um beijo. Beijo, Danita. Beijinho. Falando em Anitta, ganhei o... Perfume de Pepe... Puzi. Olha só. E aí, gostou? Nossa, a casa inteira ontem estava tirando Puzi. Gente, é o... É mais que um desodorante, né? Cara, é o... Isso aqui é para Pepeca que bebe vinho. Isso aqui é para Pepeca que gosta de chocolate. Ah, tem vários odores. Ela me deu os três. Eu ganhei, né? A marca mandou. A gente falou, gente, eu tenho perfume de Pepeca. Ela me deu. Adoro gente chique. Ela me deu. Não, é... Eu falo como se a Anitta estivesse falando. Bia, recebe aí. Mas, na verdade, foi a marca que mandou. Ah, mas pode contar que foi ela que te mandou. Eu vou falar que foi a Anitta que me mandou. Que veio com a assinatura, não veio? Veio com a assinatura dela. É isso. É isso. Inclusive, só para falar de Anitta, você sabe que ela viaja para a astróloga? Ela viaja para lugares... Você já viu? No aniversário dela. Eu sei. Eu vi ela falando. Ah, é mesmo? No podcast a gente viu ela falando isso. Ela falou que ela é tão ligada nisso que ela viaja no aniversário dela para... Eu gravei com a Anitta e a Virgínia, que é a Virgínia, não a Virgínia, a Virgínia é a Virgínia Rodrigues, que é a astróloga dela. E aí elas me contaram isso mesmo. Porque quando a Anitta descobriu a astrologia, ela começou também a guiar os lançamentos dela. Gente, tá aí para mostrar, né? Se você vai falar que a Anitta não faz sucesso, entendeu? Se os imperadores persas, macedônicos usavam, por que a Anitta não vai usar, entendeu? Não, é genial isso. É muito legal. Eu quero colocar isso cada vez mais na minha vida. A Anitta... Porque a grande maioria das pessoas acaba vendo a Anitta como uma cantora. E ela é cantora? É. Mas ela é uma das maiores empreendedoras no país. Ela é empreendedora de mão chê. Internacional. Exatamente. Ela é uma multinacional. É, ela é uma multinacional. É, ela é uma multinacional. E é uma mulher que faz isso e ainda traz muitas pessoas com ela. Ainda representa muitas pessoas. Então ela também começa um movimento. Acho que isso que é legal da Anitta. Mas é que é isso. Ela é a Ares, ascendente em Capricórnio, em Câncer, entendeu? Então ela, tipo, tem aí um mapa também que ela veio abençoada. Não, vocês viram ela contando? Ela fez o mapa dela, mandou... A história é o seguinte, ela queria pegar um cara. E aí ela conta que esse cara falou, deixa, me manda aí teu horário, teu dia, não sei o quê, tudo. Eu vou mandar pro meu astrólogo, sem falar que é você. Sem falar que é a Anitta. Tá. Aí ela falou, olha aqui o áudio. Aí ela mostra, essa mulher é maravilhosa, é uma mulher predestinada, tem sucesso. Essa mulher vai ser uma ótima companheira. Aí ela falou... Não preciso falar, mas ela falou que ela pegou esse áudio e mandou pra todo mundo. Olha aqui. Qualquer um que fala assim, então, eu queria ficar com você. Olha só. Mas assim, agora, voltando no assunto. Conta pra gente, por favor, a diferença... Qual que é a diferença da lua, do ascendente, do... Na verdade, assim, o que cada um significa... E a relevância, né? E a relevância, é. O peso de cada uma das características. Não, eu tenho lua em tanto, meu ascendente é tanto. É, assim, são muitas coisas, né? Mas só pra gente saber que... Os clássicos, vai. Não, só pra gente saber, assim, que cada coisa representa uma área ou algo que vai ser a sua influência ali naquela área. Então, por exemplo, a lua é... A gente fala sobre as relações. Então, como eu me relaciono afetivamente, entendeu? Como eu sou afetado pelas coisas. Como eu amo. Como eu me entrego. Como eu faço. São as relações. O ascendente, ele é a... O planeta que tava aparecendo no horizonte, assim que eu nasci. E por ele tá aparecendo lá na frente, muitas vezes a gente parece mais o ascendente do que a gente... Do que o nosso sol. É quase a nossa característica, vai. É, porque dependendo de onde tiver o sol, que ainda tem um rolê aí que são as casas. Casa 1, casa 2, casa 12, etc. Que eu não vou explicar que é muito grande. Mas que tem aí... Mas dependendo de como tiver o seu sol, o ascendente vai tomar conta. Então, assim... Você até ia perguntar isso. Que tem a galera que fala assim, a partir dos 30, eu sou o ascendente. É. Mais ou menos. Mas é só pra entender que dos 28 aos 32, o ascendente toma conta. Porque o seu sol tá sendo cobrado de responsabilidades que ele devia ter... Sol é o que a gente chama de... Eu. Eu, eu. Eu. Então, você nasce, é o sol. É o astro mais forte. É o sistema solar. Então, tipo... É você. Então, geralmente, são as nossas maiores características. É o sol. É quem te rege. Entendeu? Quem tava exatamente em cima de você quando você nasceu. Perfeito. Entendeu? E aí, a gente fala do ascendente, que é isso. Que é como você se parece. É como você se mostra pros outros. Entendeu? Pra mim, isso foi a coisa mais difícil de adivinhar. Porque eu tenho sol e ascendente e lua em câncer. Uou! Então, eu ficava... Mas daí... É difícil eu saber que eu sou. Mas... Eu tenho ascendente de câncer também. Que é lindo, né? É lindo. É lindo. Vai dar um sofrimento, coitado. Ai, sim! Coitado. Mas aí, a gente tem, por exemplo, Vênus. Vênus, que é o nosso amor, entendeu? É o nosso sexo. É a nossa... É a nossa paixão, entendeu? Então, é Vênus. Que quando você vai sair com alguém, é legal perguntar a Vênus, bater com o assunto. Ou seja, galera, que você for sair com alguém, tem que descobrir Vênus da pessoa. Na hora, gente. Tem que descobrir. Tá ali no aplicativo ali, você já pergunta. Aí, tem Marte. Que Marte tem a ver com... Marte é... Pensar que é a guerra, né? Então, tem a ver com o seu... Tem a ver com o seu impulso, entendeu? Como é que você é quando você vai defender as coisas? O que que você defende? Pra quê? Como? Entendeu? Tudo isso. Aí, a gente fala de Mercúrio, que é o que cuida da comunicação. Porra! Então, é tipo... Como é o seu Mercúrio? Acho que meu Marte é em nada, porque eu sou trouxa. Deve ser um Marte em livro, deve ser um negócio nada a ver. Eu sou muito trouxa, deixo muito... Deve ser um Marte em lixo. Tô demorando. Agora que eu tô começando a responder as coisas, senão eu sempre deixei as coisas... O meu Marte é em leão, que eu acho ótico. Eu sou um bocó da vida. Mas aí, quando eu vou defender alguma coisa, segura meu brinco. Você não consegue ver uma injustiça? Não consegue... Não. Não, não consigo. Nem com você, nem com o outro. É, mas geralmente comigo eu aceito mais. Com o outro, eu entro na frente. Se você ver alguém sendo injustiçado, você pá! Não, eu entro na frente, falo, paro tudo. É o meu sonho ter o Marte em leão. Era o meu sonho. Eu tenho Vênus e Marte em leão. Nossa! Então, ó... Beijo, Danita. Não mexe! Então, assim... E daí, cada coisa traz, né? Quando a gente fala... Saturno, que é o planeta das responsabilidades. Então, onde tá o seu Saturno? Como tá... Então, o que é legal, quando você vai estudando... Porque o seu mapa, é legal você ir estudando... Total. Por um tempo. Não é alguém que vai chegar pra você e falar... Se a sua Lua é em câncer. Você fala... Hum... Tá, e o quê? Entendeu? Então, isso que é legal. Porque aí, você começa a observar. No meu caso, assim... Eu observo, eu leio. Aí, eu vou conhecendo outras pessoas que têm características próximas. Ah, eu também tenho ascendente em câncer. Total. Ah, que legal. Aí, falam, por exemplo, que pessoas com ascendente em câncer são muito mais... As pessoas ganham muito mais liberdade com a gente, rápido. Entendi. Porque a gente tem uma cara de quem é legal. Aí, a pessoa faz... Ai, deixa eu te contar um negócio aqui. O que aconteceu comigo? Exato. Geralmente, é um sofrimento que eu não tô nem aí. Nossa! Mas daí, eu tenho que ouvir e falar... É, amiga. Eu tenho muito cara de confessionário, assim, né? Então... Você tá resolvendo o problema na sua cabeça e falando... Não, realmente... Por isso que, quando eu fui fazer um podcast, eu falei... Vai ter que chamar, é culpa do Sigro. Porque se você entender, você pode botar a culpa na astrologia o tempo inteiro. A gente pode falar isso? Ai, cara, eu sou assim porque eu sou capricórnio. Então, você pode falar o que você quiser, que você é uma mulher maravilhosa. Entendeu? Mas até pra quem não é, também pode sempre. Matando o pétalho, eu sou a leão. Eu sou leão. É, eu tenho essa... Deixa que a pessoa faça uma terapia. Que pra mim é isso, entendeu? Deixa que você não use astrologia. Como desculpa? Como desculpa pra ser um babaca. Exato! A culpa não é minha. Exato, a gente fala muito sobre isso. Não vem colocar a culpa no seu signo. Mas eu já abri um podcast que é treto pra isso. Mas eu... Pra discutir sobre isso. Tem gente que me para na rua e fala assim... Ai, tudo que você fala de leão, eu reconheço. Eu sou assim mesmo, sem tirar nem ponto. Eu sempre falo... E você fala isso com orgulho? Porque eu meto o pau. Como é que você tá? Não, o leão é leão é treto. O leão é treto. Ele manda, ele é leão, meu pai é leão. Capricórnio também. É necessário que... Cara, mas a parte da matemática... Engraçado, porque esses dias a Bia foi no podcast, lá no Poddelas. No Poddelas, é. E ela levou... Não foi no Poddelas que você levou, mas você deu um presente pra Bu. Porque você pegou a data que ela nasceu... Isso. E falou, ela é isso. Você não tá entendendo. Eu dei o signo errado pra ela. Porque ela falou que tava na cúspide. É. O que que é isso? A cúspide? É. É assim, ó. Isso. A cúspide é quando você... E a Tatá ficou zoando, porque a gente deu muita risada disso. Qual era o signo? A cúspide dela era em touro. Mas eu dei... De Ares. Ares. Ah, mas ela já era taurina. Ela já... Ela tava na cúspide pro touro. Aí eu dei Ares. Pô, aniversário da Bu, 19 de abril. Minha mãe é 20 de abril, meu. Meu último dia de Ares. Ares. Fez uma temática. Fui numa loja. Igual essa aqui. Eram corolarzinhos. Eu dei o de Ares. Ela foi lá. Então, amiga, é touro. Eu fiz um programa na HBO Max, finado já, que tiraram do ar. E é isso, né? A gente tem que lidar com a... Com decisões que não são nossas, né? Mas eu fiz um programa com a Angélica na Jornada Astral. E a gente entrevistou a Tainara, né? A Tainara OG. E foi muito interessante, porque ela sempre achou que era pisciana. Ela falou... Eu vi esse, eu vi! E aí, a gente lá, né? Quem vão ser os convidados? Eu dou muita risada nesse vídeo. Aí passaram pra astróloga, né? Pra Paula Pires. A falar... A convidada de peixes é a Tainara. Tá aqui, ó. Ela fez... Ah, tá bom. Ela pegou, fez o mapa, voltou pra produção. Essa menina não é de peixe, essa menina de Ares. Sim! Por quê? É, por quê? Existe um negócio chamado cúspide. Explica, por favor. Pensar assim, ó. A gente tem na cabeça. Ai, câncer é do dia 21 de junho até o dia 21 de julho. Só que não é um on-off. Não é você apertou um interruptor e mudou de signo. O sol, ele vai saindo de uma constelação e vai chegando em outra. E cada ano é uma movimentação que tem um tempo próprio, entendeu? Cada ano é de um jeito. Tanto é que tem um negócio aí que, segundo a astrologia, a gente faz aniversário cada ano numa hora. E tem gente que muda até de dia. É, já acontece. Olha só, fala baixo, deixa baixo, deixa baixo. Então, a cúspide, ela é isso. O sol começou a sair de uma constelação e ele vai pra outra constelação. Ele vai sair de um signo e vai pra outro. Todo mundo que nasce nessa meiota, ou vai ser de um signo, ou vai ser de outro. Mas não tem como você dar certeza. A pessoa precisa fazer o mapa pra ela descobrir. Naquele dia que eu nasci, nessa hora, neste lugar, o sol já tinha saído da constelação anterior ou ele ainda estava parado lá. Entendeu? Então, assim, antes da pessoa fazer o mapa, ela não tem como saber. Então, no caso da Tainara, foi assim. E ela descobriu depois de uma... Não, porque ela fazia no dia... Se não me engano, acho que é dia 20 de março que ela fazia. E aí alguém falou pra ela, ah, 20 de março é peixes. Aí ela... Passou a vida interagindo com o que era isso. E como boa ariana, ela não pesquisou. Ela falou, ah, então sou peixe, taça merda. E continuou sendo peixe. Só que ali, com ela, conversando com ela. E ela do lado da Xuxa, que é o ser mais ariano que eu conheço. Só faltou me bater, porque eu... Interrompi o que ela estava falando uma hora. Isso foi muito engraçado, porque ela me fuzilou. Mas eu ri disso na hora, porque eu achei isso muito engraçado mesmo. Ri, mas mimigei. Mas continuamos. Não passava uma dúvida. E aí, falando, a Tanara ficava... Gente, mas eu sou ariana. Não, mas eu tenho essa característica, sim. Eu sou, eu sou, eu sou. Acabou virando a maior ariana de todas, né? Então, esse que é o interessante, né? Que a astrologia, a gente... E eu faço aqui a minha culpa, né? A gente que faz coisa na internet de humor. A gente que se acostumou meio a banalizar um pouco o assunto. Quando eu comecei a fazer astrologia, a ideia era deixar mais popular. Porque tudo era muito difícil. Eu assistia uns vídeos, não entendia nada. É o quadrângulo do caralho. O que que é? O que que é? E aí, eu falei, não. Vou deixar mais fácil as pessoas entenderem. Só que aí, você fica no raso. E no raso, quando eu falo cúspide, eu falo... Oi? Oi? É quando eu falo, ah, não. Cada ano você faz aniversário num horário. Oi? O amor fala, é, porque o ano tem 365 dias e 6 horas. E o humor tem muito a ver com o signo. Hoje, eu vejo muito isso. A gente fez uma brincadeira que o Paulinho fez aniversário recentemente. Dia 27 de setembro. E aí, eu paguei o almoço e o jantar. E eu fiz uma brincadeira com isso. Eu falei, vou dar de presente pra ele e tal, né? Tirar os capricornos do bolso. Sabe como é que é, né? Tinha que economizar, né? A Capricorniana faz ela gastar, né? É fazendo gastar. Falei, vou dar de presente. E eu fiz uma brincadeira, tipo, chorando, pagando a conta. E o tanto de capricorniano que se identificou com isso. Falei, sou eu todinha, sou eu todinha. Pô, não dava pra ter levado então como um dogão. A astrologia, você sabe que tem uma coisa na minha experiência. Acho que é muito legal que a astrologia, ela faz você achar o seu grupinho. E eu acho que isso é muito legal. Porque hoje, né? A gente vive uma sociedade que ela tá tudo muito estranha. Porque todo mundo quer fazer parte dos grupos. Mas, ao mesmo tempo, o fato dos grupos serem estabelecidos faz com que muita gente se sinta abandonada. Ah, mas eu não me sinto representado por nada. E a astrologia, ela vem também com essa maneira de falar não, você também faz parte de um grupo. Quantos librianos existem no mundo? Nossa! Entendeu? Se a gente for juntar todos... Porra, quantas pessoas? Quantos capricornianos? É muita gente. Então é legal também quando você se encontra num lugar e fala nossa, olha, tem mais gente que... Identifica com isso. Que haja como eu, né? Vamos pegar esse gancho porque você falou, ah, hoje. Hoje é o mundo da internet. Ninguém sai sem esse aparelhinho. Quem tem, joga. É, tu tá. E, pô, você passou dos 30. Você pegou a época sem isso aqui. É, saudades, aliás. Inclusive saudades. Às vezes dá uma saudade, né? Às vezes dá uma saudade. É, assim, não. Nunca que eu vou querer que a gente volte à era das trevas. Mas quando eu tô em... Tô com mais gente, eu sinto saudade. Porque a gente não tinha celular, a gente era obrigado a se falar. A saber da vida do outro. Você não tinha que comunicar, você tinha, você brincava, né? Não tinha. Mas você tá falando de se agrupar. Você acha que tem alguma coisa a ver hoje com o excesso de informação que a gente tem? As pessoas acabam ficando até que retraídas e buscando seus pares? Com certeza. E é mais fácil a gente achar os pares hoje, né? Porque antes, eu falo muito por mim, assim, eu venho de uma cidade pequena, do interior de São Paulo. E pra mim, eu ser gay na adolescência era uma coisa muito solitária. Porque eu não tinha com quem compartilhar isso. Eu não sabia se tinham outras pessoas. A gente não se sentia... Primeiro que a gente não se sentia à vontade de falar sobre isso. Porque a repressão era muito maior. Mas também porque eu não sabia quem era. Então, hoje, com a internet, eu penso... Eu, mesmo se eu morasse lá em Caçapava... Eu, Caçapava. Lá em Caçapava, se eu ainda morasse lá hoje e tivesse 13 anos. Com a internet, eu ia conseguir achar os meus grupos do Facebook. Eu ia conseguir assistir uns vídeos do YouTube de criadores gays e achar nos comentários pessoas que aparecem comigo. Então, acabou que essa é a globalização, né? As redes sociais e a internet, ela fez com que a gente se conectasse com os iguais. E também com que a gente, com isso, se fortalecesse. Incrível. Então, hoje, tipo assim, eu me sentia muito mais... Eu poderia ter uma ideia assim, não. Eu não acho que é certo o que os meninos da minha sala fazem de ficarem zoando comigo porque eu sou gay. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando... Ah, mas isso pode ser coisa da minha cabeça. Com a internet, você vê várias pessoas falando... Não é coisa da sua cabeça. E isso te fortalece. Porque você fala, meu querido... Entendeu? Exato. Aí, aguça o seu lado leonino. Lógico, na hora, entendeu? Então, assim, eu acho que é também uma... A gente encontrar o nosso grupo faz com que a gente se aceite mais. Total. Ah, então, não tem nada de errado comigo, né? Lógico, depende do grupo que você encontrar, né? Que tem grupo de gente tóxica. Mas, assim, se você... Tirando isso, se você encontra um grupo que é um grupo saudável, que chega e vai te receber, você fala... Pô, então, eu tô aqui. E eu acho que a... Por isso que pra mim é muito interessante que eu faço trabalho sobre toda a minha vivência por ser um homem gay no Brasil. Esse país tão lindo pra pessoas LGBTs. Mas eu sempre vejo um paralelo, assim. Eu traço um paralelo entre esse trabalho que eu faço e também o trabalho que eu faço na astrologia. Que, de alguma maneira, eu também tô falando sobre grupos. Eu também tô falando sobre isso. Olha, você pode buscar ser uma pessoa melhor. Total. Eu acho que a astrologia, ela também é um caminho pra gente se conhecer e entender quais são as nossas limitações pra gente não se frustrar. Entender quais são as nossas forças pra gente poder usar. Exato. Entendeu? Então, eu acho que é um caminho mesmo. E é um caminho que... Você tem toda a razão. De autoconhecimento, de conhecer o outro e saber como tratar o outro, né? Mas é engraçado que o jeito que você faz no seu... Na sua página no Instagram é muito legal. Porque é um grande letramento, cara. E é de uma maneira leve, entendeu? É fluido. Ela não... A maneira como você faz... Ela não... Ela não é agressiva. Ela é informativa. Exato. Então, a pessoa, a hora que ela tá vendo, ela se abre. Ela entende. E ela muda. É, por isso que eu acabo sendo mais ouvido que algumas pessoas. Com certeza. Mas eu sempre digo... Você tá vendo a evolução? Hã? Você tá vendo a evolução? Ah, mesmo. Tá vendo a gente em 2022, né? Se não evoluísse, a gente daqui pra frente era só pra trás. Mas, essa é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Porque as pessoas me levantam muito isso, né? Que eu sou filho de professor. Então, assim, tenho muito essa didática. Essa calma. Mas, uma das coisas que nutre o meu trabalho... Também são as pessoas que falam de uma maneira mais agressiva. Que são mais dedo na ferida. Porque isso nutre o meu trabalho. E eu consigo... Porque eu também tenho o meu ódio. Eu também tenho a minha raiva. Eu também tenho tudo. Eu consigo, graças também a todos os privilégios que eu tenho, transformar essa raiva em algo que vai ser mais bem digerido pelo público. Porque eu não quero só colocar minha raiva pra fora. Eu quero transformar alguma coisa. Só que eu só consigo transformar porque eu também bebo da fonte de quem tem raiva e fala. Porque tem algumas pessoas que não têm opção de falar que não seja de uma maneira agressiva. Entendeu? Então, eu respeito muito isso. Eu consumo muito o conteúdo dessas pessoas. E eu acabo também me permitindo questionar outras coisas através da raiva que eu sinto. Da raiva que o outro sente. Eu acho que o meu papel é levar esse conhecimento. Então, eu gosto de ser esse mensageiro. Essa pessoa que leva, né? É até a imagem do aquariano que é levando a água do conhecimento pras pessoas. E eu gosto disso. Sim. Mas eu entendo que todo mundo tem a sua... Porque tem hora. Mas assim, é lógico que até na diversidade de formas de se expressar. As pessoas se expressam de diferentes formas. Mas diversidade, pra mim, é riqueza. Total. É assim, ser humano é ser diverso. Por isso que eu sempre discordo quando a pessoa quer falar sobre questões LGBTs. Ou vai falar sobre racismo. E fala assim, somos todos iguais. Não somos todos iguais. Somos todos absolutamente diferentes. Porque se a gente fica tentando encaixar. Não, mas a gente é igual. Não. A gente é diferente. E essas diferenças precisam ser respeitadas. E porque se eu entendo que todo mundo é igual. Eu acho que a mesma lei cabe pra todo mundo. Exatamente. Eu falo, não cabe. Porque você tem questões específicas. Você tem, eu tenho. Então assim, é por isso que eu batalho muito. Porque eu acho que a diversidade, né? Essa palavra que fica até quase batida, né? De tanto que a gente fala. Mas a diversidade é infinita. Então assim, dentro da diversidade, sempre vai ter uma diversidade. Dentro dessa diversidade, vai ter outra. E dentro da outra. Então é uma coisa que... Não dá pra você ficar batendo carimbo, cara. Não dá. Não dá, não dá. As pessoas são diferentes. E aí, pô. Ainda bem. E que bom, e que bom. É, se todo mundo fosse igual... Todo mundo gostava do verde, que seria do amarelo. Você brinca bem com a coisa. Exatamente. E deixa eu fazer uma pergunta sobre os signos, assim. O signo... Assim, existe algum signo... Agora é uma questão de um papo, assim. Ela tá querendo. Existe algum signo que... Ela tá querendo uma construção de graça. Eu tô sentindo esse movimento. Fala. Existe algum signo que seja... Esse aqui é a unanimidade, que ele é legalzão. Esse aqui é a unanimidade, que é chatão. Existe essa brincadeira? Porque eu tô ligada de alguns signos que tu não fala... Na brincadeira. E outros que falam... Ah... Exato. Eu acho que na brincadeira existe sim. Eu sempre falo que signo não... Pode me humilhar, pode me humilhar. Já, já. Signo não... Signo não tem a ver com caráter, né? Não tem a ver se a pessoa é legal, se ela é chata. Mas todo mundo sabe que um aquariano vai ser bem mais difícil que um pisciano. Entendeu? Tá bom. No geral. Todo mundo entende que escorpianos são mais difíceis que sagitarianos. Entendeu? Exato. Todo mundo entende que se você tá se relacionando com leonino, você pode ter determinados problemas que com canceriano você não vai ter. Tá. Um você vai ter que acolher. E o outro você vai ter que bajular, entendeu? Exato. Então, eu acho que... É isso. Isso que eu acho legal. Que essas brincadeiras, elas... Lógico. Eu não posso nunca falar assim... Ah, não vou ser seu amigo porque você é libriano, eu não gosto. Isso aí eu acho que é meio burrice, entendeu? Que já vira um preconceito, um negócio aí. Mas eu entendi assim, olha... Eu não vou me relacionar com o libriano. Por quê? Porque eu já tive essas experiências e parei falador de cabeça. Mesmo. Os meus melhores relacionamentos com o libriano. Minha melhor amiga e o Paulinho. Sorte a sua. Porque é um negócio aí... Isso aí. Não, o libriano são ótimos. É um bicho complicado. Talvez que tenha a ver com o meu signo também, não? Exatamente, entendeu? Porque signo é sempre match. É sempre match. Nunca é a pessoa sozinha. É tipo... Porque você pode se dar muito bem com alguém e não se dar de jeito nenhum com outra pessoa que vai se dar bem com... E aí faz... Exato! Mas tem que bater. Então assim, por exemplo, eu sempre... Você não se dá bem com o libriano. Não, eu sempre... Não, eu me dou bem com o libriano, entendeu? Eu só não quero uma relação. Vamos colocar uma janela aqui? Não, mas não tem problema, entendeu? Porque a gente não vai ter uma relação mesmo, então tá tudo bem. Aí é um espaço seguro. Amigos librianos são ótimos. Tranquilo. Mas relacionamento, meu amor... Sério? É a dor de cabeça que eu não quero pra mim. O que que acontece? Não vou falar pra não estragar, que vocês já estão junto há tanto tempo. Mas ó, eu vou... Por exemplo, eu sempre gongo aquarianos. Você gonga? Sempre fala. Sempre. Eu adoro, entendeu? Gongar aquarianos. Uma das coisas que eu mais... Gongar. Gongar, gongar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Porque eu sou uma pessoa muito sensível. Entendeu? Também a lua é ascendente. Você vê, lua, sol. E não ir em câncer. Tudo em câncer. E aquário é o signo mais insensível de todos. É o signo que... Amor, vou ficar falando dessas banalidades de sentimento? Sim. Vamos pensar mais que isso. Então, pra mim, não bate. Não bate, entendeu? Claro, não bate. Vou ter um relacionamento, vou ter um amigo, vou ter um negócio? Tá bom, pode só até ter. Mas em algum momento, a gente não vai se entender. Faz todo sentido. Entendeu? Ou eu preciso evoluir pra tirar parte desse rio. É terapia. A gente faz bastante. Ou o aquariano precisa evoluir pra ganhar um sentimento. Entendeu? Entendi. Então, eu adoro trabalhar com isso, com esses estereótipos todos. Eu acho que pra rir, é ótimo. Você começar uma conversa, você puxar pra você tornar a vida mais leve, é ótimo. Mas pra além disso... Capricornio, você se dá bem? Eu me dou bem. Eu me dou bem. Porque Capricornio não é muito um signo pra ter amizade, né? Não? Pra sair, não. É um signo de outras coisas. Entendeu? Signo pra você... Chama pra virar sócio, mas não chama pra virar amigo. Exatamente. É, eu chamaria... Eu acho um signo muito confiável, então eu chamaria pra ser amigo, entendeu? Mas ele vai ter que ter tempo. Porque esse é o grande problema, entendeu? É... Vamos fazer uma brincadeira? Sigro do Paulinho, meu. Eu acho que a gente se dá muito bem, né, Paulinho? Você fala que não também. É, nesses 13 anos, eu acho que... 13 anos. Libra e Capricórnio. É. A gente se dá muito bem. Uhum. Tem alguma questão aqui que dá pra encaixar? Por que que você acha que a gente se dá bem? Qual que é... A gente tem uma lista de diferenças gritando. Bizarra. Com certeza. Não, você tem noção. Que vai até na esquina. Com certeza. Eu tenho noção, meu. Cara, como é que pode? Mas assim que é bom, né? Eu acho legal quando o casal é muito diferente também, porque você vai ficando mais tempo junto e aí essas coisas vão instigando também. Que eu acho que quando é tudo muito parecido... Exato. Você não vai pra lugar nenhum, entendeu? Exato. E aí quando tem essas diferenças, meio que te acorda. Um puxa um negócio do outro. É, ele me ensina muito. Eu ensino pra ele. Eu, filha... Eu acho que... Deve ter te chamado muita atenção o fato dele ser mais velho. Isso eu sempre acho que Capricorniana sempre se envolve com pessoas mais velhas. Sempre. O Capricórnio, a pessoa que tem esse signo... Até hoje. Tem que procurar alguém mais... Ô, 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 o que é isso? Quem é de Capricórnio, precisa procurar uma pessoa mais velha, porque uma pessoa mais velha vai acompanhar a velhice do pensamento do Capricorniano. Porque o Capricorniano já nasce com 80 anos, entendeu? Ele já nasce com essa vontade de... Dona de Gertrudes aqui, é isso mesmo. Uma coisa meio ranzinza. Por isso que toda vez que eu falo de Capricórnio... Eu nasci ranzinza. Eu nasci ranzinza. Assim, né? Já olhando pro médico falando... Vai bater na minha bunda, nossa, porra. Ai, saco. Eu pensava assim, eu via crianças brincando e falava que é infantista. Infantista. Essas crianças brincando, vai ser até criança. Então, é isso. O Capricórnio, ele nasce velho já, entendeu? Aí, com o tempo na vida, é tipo o beija-me-banto. Com o tempo na vida, vai ficando mais jovem, parece. Cara, você tá traduzindo essa criatura, então. Eu tô ficando infantil com a... Graças a Deus, vai encontrar na criança interior. Eu era muito madura, eu era uma criança muito madura. A criança que não foi com 7 anos, dá pra ser com 40, né? Isso, isso. Então, vocês têm até os 40 pra chegar no 7. Que é essa inversão. E aí, então, acho que isso chama muita atenção. Mas, eu acho que também chama atenção que são signos muito educados, assim. Capricórnio é um signo que gosta das coisas, entendeu? Educadas, certas. O que é certo é o certo. E o Libriano também tem isso. Que o que é certo é o certo. Não, então, realmente. Os dois são signos que gostam de acordos, entendeu? Então, assim, a gente vai entender primeiro o que vai ser. É entendido isso? É entendido isso. Então, tá bom. Então, a gente vai seguir esse caminho. E aqui vai ser desse jeito, bonitinho, entendeu? Mesmo que as coisas mudem pra frente... Tá, tá. A gente precisa... Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo a gente. A gente precisa sempre entender. Então, são signos também que vão se entender muito na conversa. Libra gosta de conversar mais que Capricórnio. Capricórnio em 10 minutos já entendeu. Acabou. E Libra gosta de dar volta. Isso é onde também... Ah, já entendi, amor. Já entendi, entendeu? É que a gente convence pelo cansaço, cara. Ele vai falando, a pessoa não tá bom. Exatamente. Você sabe disso, né? E é ótimo que Capricórnio já nasceu cansado, né? Então, pra convencer é mais fácil. Então, tá bom. Vai, vamos na chance com a Irila. É ótimo. Porque, assim, enquanto Capricórnio pensa em como ganhar, Libra pensa em como gastar. Então, também é uma troca. Em farmácias e livrarias. Ótimo. Farmácias e livrarias. Eu adoro o Fafari. Nossa, vai gostar de farmácia. Sabe essas que tem tudo. Até a Hélice já virgão, assim, encontra lá. Você sai com uma... É uma balança. Isso. É. Do nada um negócio... Eu não. Eu gosto. Eu juro pra você. Eu preciso... Tô com dor no estômago. Eu vou comprar um remédio pra dor no estômago. Coloca na minha sacola e vai embora. Não, se vender um comprimido, ela compra. Ótimo. É porque eu preciso. Porque eu vou comprar mais. Tô com dor agora, amanhã. Não sei se eu vou estar... Exatamente. Vou gastar meu dinheiro com isso. Entendeu? Não, esse sou eu. Já o meu marido é assim. Ele me liga e fala... Ah, eu tô na farmácia. O que você quer que eu leve? Como assim você quer que eu leve? Não é uma padaria. Não tô sentindo nada. Exatamente. Exatamente. Aí eles chegam... Ah, eu não comprei band-aid que precisa. Eu comprei algodão. Aí eu fico... Gente, o que tá acontecendo? Mas tem uma coisa também que as diferenças nos ajudam também, né? Porque Capricórnio, por exemplo, é um signo muito focado. Então é um signo que tem essa coisa da cabra, que vai... O bode? É o bode, né? É um... É um... É um bicho com chifre. É não, é um... Que vai subir uma montanha. Acho que é a cabra mesmo. Tem um nome? Calma aí que eu vejo agora. Vamos lá, se é animal. Calma, animal ou Capricórnio? É, tem. Gente, parecia uma barata. Eita nóis. Isso aí foi alguém que não gosta de Capricórnio de jeito nenhum. Ele é um... Cabra. Cabra. É a cabra. É, porque a ideia do Capricórnio... Caprino, né? É uma... Gente! Boa! No latim, Caprins. Caprins. É... Caprichos. O lance... Por que que é a cabra, né? Porque a cabra tem essa história de que a cabra, ela vai subir a montanha. A montanha pode ser Ingrid, que for o Ingrid. E aí ele vai... Tem essa coisa, até essas imagens que parece que a cabra vai cair a qualquer momento. Tem. Que ela tá bem... Esse é o Capricórnio. Botou, vou subir nessa montanha. Então, vou subir, vou alcançar e tal. E é legal estar com uma pessoa como um libriano, porque também vai te trazer um pouco pras outras questões. Não te tirar do foco, mas te lembrar que relações também são importantes no meio dessa. É tipo assim, ah, você quer alcançar? Legal. Mas não esquece seus amigos, não esquece sua família, não esquece que você tem a beleza da vida, entendeu? Que tá aí, que esse é o lado libriano, a beleza. Olha, vamos viajar, vamos conhecer, olha um casamento que legal que a gente tem pra ir. Olha que lindo. Vai arrumar viagem esse homem aqui. Vai arrumar viagem, viagem pra tudo. Caríssimas, sempre num luxo, né, que é libriano. Libriano é o tipo de pessoa que nasceu pra ter dinheiro. Ô, vou parar por aqui. Se ele não tivesse dinheiro, eu vou começar a te defender. Se ele não tiver dinheiro, ele tá triste mesmo, que tudo pro libriano é muito caro. É que é isso, tudo que é belo é caro, que eu posso fazer, né? Essa é a frase libriano. Não dá pra ir rapidinho ali e voltar? Não dá, imagina. O quarto de hotel. Exato, aí tem o teto solar, tem que abrir. Isso! Já o contrário também vale, né? Porque o libriano, ele quer ter tudo isso, mas assim, tá, mas tudo isso custa. Não só custa dinheiro, como tudo isso, né? Te exige uma responsabilidade, te exige um tempo. Como é que você vai ter tudo isso que você deseja? Na sua cabeça já tá tudo lindo, mas e na vida real? E aí entra o Capricórnio pra falar, então, querido, é isso. Legal que você tá querendo tudo isso, mas primeiro a gente vai trabalhar, a gente vai levantar isso aqui, a gente vai construir o império. Vamos construir um patrimônio. Exatamente, vamos construir um patrimônio. Então, eu acho que dentro da relação, eu veria um problema, que é o fato de ser um signo muito concreto de terra, junto com o signo de ar, que pensa nas coisas, enquanto o outro quer produzir, quer trabalhar. Então, isso é o que pode causar o estranho. Até numa relação mesmo, de pensar, ai, eu acho que família, ok, isso é uma coisa muito Capricórnio, eu acho que família, é filhos, e é casa, não sei o que, enquanto o Libriano tá... Não, existem coisas diferentes na vida e tal. Então, eu acho que se entrar num acordo, se o papo for bom, se tipo... Não, a gente vai sempre se entender antes. Só não dá pra deixar solto, porque se deixar só fluir... Não, tem que começar. O Libriano vai começar a se sentir deixado pra trás, porque é isso, não, eu só tô levando uma vida que eu só trabalho, que eu só faço, e ao mesmo tempo, o contrário, a Capricorniana vai falar, gente, mas a gente não tá construindo nada, a vida tá ótima, mas e amanhã? Mas e o ano que vem? E precisamos de aposentar aqui. Gente, que isso, IPTU e IPVA, tem um monte de coisa pra pagar, não tem como. Então, eu acho que é um jogo que eles... As regras só precisam ser muito claras. Porque é um signo de contratos. Dois signos de contratos, entendeu? Então, é, um é o signo do contatinho, o outro é o signo do contratinho, mas se entrar em consenso... Olha lá aí, meu filho, ó. Tô de olho, hein? Mas 13 anos é uma vida, né? É, bastante. Então, vamos aí. Já deu pra testar, né? Já deu. O período de experiência do contrato já era. Já foi, já foi. Agora já tá sem LT. Que maravilhoso. Muito obrigada pelo papo, sério. Que gostoso, né? Gente, a gente foi. Olha, se deixasse, eu ficaria até amanhã com ele aqui, conversando. Não, mas é engraçado, porque a gente acabou concentrando no assunto que a gente... É super interessante. Você também faz de uma maneira muito legal. Mas o... Sua paleta de assuntos é gigantesca, né? É gigante. Então, entre no Instagram dele e assista. Deixa o arrobo aqui. Inclusive, os últimos vídeos que você falou, que é um deputado, que é um senador. Adorei, cara, aquilo lá. É que é uma coisa que eu acho muito legal, assim. Eu acho que a internet, a gente que trabalha com as redes, a gente sabe disso, que as redes, elas... Esse acesso que a gente tem, de ter uma câmera, de conseguir fazer isso, proporciona que a gente possa falar sobre o que a gente quiser. E levar os assuntos. Então, eu gosto de fazer isso. Então, em época de eleição, eu vou fazer isso. E faz muito bem. Aí, se acontece alguma coisa, eu quero ir lá e quero meter o dedo e falar, não pode fazer isso e tal. Vou fazer. Se eu quiser também fazer uma brincadeira... Eu acho que isso que é legal. Em premissa, né? Muito legal. É uma personalidade numa rede. É isso. É a diversidade. E o assunto foi incrível. Eu amei você aqui. Obrigada. Muito obrigado. Por ter demonstrado sua experiência de maneira muito generosa aqui pra gente. Veio aqui pro canal. Agora eu já saio um conhecedor. Você já tem um... Já tem um início. Exato. Primeira página você já virou, né? E aposto que vocês também aprenderam muito nesse episódio. Muita gente... Quem quiser aprender mais, gente, vai lá no Deboche Astral. Vai no Deboche Astral. Tem 500 vídeos no YouTube lá no Deboche Astral. Entra. Tem, inclusive, vídeos da gente explicando o que é cada coisa do mapa astral, que é uma coisa ilegal. Amo. E aí, você pode fazer o seu e ir lá pra ver. Tem várias coisas. A gente tira bastante sarra. Bem gostoso. É deliciosa. E, assim, além de tudo, faz humor e tudo de uma maneira muito leve, muito divertida. Então, assim, obrigada. Mais uma vez, você tá aqui. Uma salva de palmas. Aê! Maravilhoso! Obrigado, gente. É você que tá assistindo, ouvindo. Obrigado. Obrigado, gente. Beijinho. Beijinho, Dani. Um beijo, Dani. Beijo. Então, se você chegou até aqui, que aposto que chegou, porque esse papo foi maravilhoso, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. O que você achou desse convidado maravilhoso. Deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Não se esqueçam também de inscreverem-se. Eu quero falar chique, né? Pra galera que... Inscreverem-se. Inscreverem-se no canal pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos pra vocês. Um beijo no seu coração, Paulinho, Vitor. Muito obrigada. Do fundo do coração, porque... Na Sala Pode! De... 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 Legenda Adriana Zanotto